E aí, gente, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa segunda aula das três previstas de trigonometria. Na aula 57, nós vimos a trigonometria nos triângulos retângulos e quaisquer. E aqui a gente vai ampliar para o círculo trigonométrico. Vamos lá comigo? Inicialmente, vamos relembrar que quando a gente está em ângulos na circunferência, uma volta completa na circunferência corresponde a 360 graus. E o comprimento da circunferência, que é essa linha vermelha, o perímetro, vale duas vezes o π vezes o raio. Lembre que o π vale 3,14 quando a gente faz referência a comprimento. Então, vamos pegar um exercício em que a gente vai trabalhar apenas com a noção de um ângulo na circunferência de 360 graus. Uma questão clássica sobre ângulo formado pelos ponteiros do relógio. Determine a medida do maior ângulo formado pelo ponteiro de um relógio às 12 horas e 40 minutos. Antes que a gente inicie, vamos lá. Uma circunferência completa tem 360 graus. Como são 12 horas dispostas ao longo da volta, cada horazinha vai ficar com 30 graus, né? 360 dividido por 12. Então, o ângulo formado entre as horas vizinhas é 30 graus. Então, observe que entre as horas vizinhas é 30 graus. O detalhe é o seguinte. Quando é 12,40, o ponteiro das horas que sai do 12, ele não consegue chegar no 1, porque senão seria 1 hora. Então, ele está no meio do caminho entre 12 e 1 hora. Você sabe que ele 60 minutos corresponde a um ângulo de 30 graus que ele andaria. Mas como ele andou só 40 minutos, acompanhe comigo o raciocínio. Cálculo do ângulo alfa. Como eu vinha dizendo, se o ponteiro das horas descreve um ângulo de 30 graus em 1 hora, ou seja, em 60 minutos, em 40 minutos. Qual seria o ângulo que esse ponteiro das horas descreveria? Olha a regrinha de 3 aí para você. 30 graus seria 60 minutos. Que ângulo seria 40 minutos? Cruzou. 60 vezes alfa é igual a 1.200. Então, 60 passou dividindo em 20 graus. Então, esse ângulo aqui, gente, é 20 graus. Então, observe que para ele chegar no 1, está faltando só beta. E alfa mais beta tem que dar 30. Então, como alfa é 20, 20 mais beta é 30, então beta é 10 graus. Agora, preste atenção ao detalhe. Este ângulo beta somado com o ângulo teta dá esse ângulo total x aqui. Hum, Carla, entendi. Porque teta seria o ângulo entre 1 e 8, que é 7 vezes 30. E beta é os 10 graus. Então, o ângulo x seria o quê? Beta mais teta. Mas quem é beta? 10 graus. E quem é o teta? 7 vezes, porque são 7 horas completas entre 1 e 8. 10 mais 7 vezes 30 dá 210 com 10. Então, o maior ângulo formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos é 220 graus. Quanto seria o menor, hein, gente? O que falta para 360? 140. Está aí, cara. Gostei. Um conceito muito importante em circunferência, trigonométrica ou trigonometria é o conceito de radiano. Então, vamos entender de uma vez por todas o que é radiano. Um radiano é a medida do ângulo central que determina na circunferência um arco cujo comprimento é igual ao raio. Então, gente, o radiano está relacionado a comprimento do arco. Então, olha que interessante. Quando o comprimento do arco for igual ao próprio raio, este ângulo aqui é chamado de um radiano. Então, repetindo, o que é um radiano? É o ângulo central, aquele que sai do centro, cujo comprimento na circunferência é o próprio raio. Muito bem. Então, a pergunta é, quanto valeria um radiano em graus? Então, vamos lá. Uma volta completa, 360 graus, que corresponderia a um comprimento na circunferência de 2πr. A pergunta é, para um comprimento r, que vai corresponder a um radiano, né? Porque o comprimento sendo r, o ângulo central é um radiano. Quanto seria em graus? Então, bora. Cruzou, 2πr vezes θ é igual a 360 graus vezes r. Então, θ é igual a 360 graus vezes r, dividido por 2πr. Preste atenção, π está sendo comprimento. Ele é 3,14. Substituindo π por 3,14, fazendo as continhas, cortando r com r, cheguei a uma conclusão interessante. O ângulo de um radiano, que é aquele em que o comprimento do arco é igual ao raio, corresponde a um ângulo de 57 graus. Gostei, Carlo. Carlo, ampliando agora o conceito de radiano para um ângulo qualquer. Então, por definição, eu posso dizer que um ângulo central em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Veja que tem lógica, porque quando o comprimento do arco é igual ao próprio raio, dá um radiano. Se eu tivesse 2, era 2 radianos. Se eu tivesse 3, era 3 radianos. Então, eu posso já criar uma fórmula. Um ângulo em radiano é só dividir o comprimento do arco formado pelo raio. Por exemplo, se o comprimento fosse 200 metros e um raio fosse 160 metros, tem mais de um radiano? Sim, porque para ter um radiano, o comprimento era igual ao raio. Como 200 é maior que 160, quanto é que vai dar em radiano? Está fácil, não é? Pega os 200 e divide para o 160, que é o raio. Então, isso aí teria 1,25 radianos. Esse ângulo em radiano. Está bom? E aí surge a pergunta, né? Como criar uma fórmula para transformar direto radiano em grau? Da definição de radiano, gente, o ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Mas para uma volta, eu tenho 360 graus. Esse comprimento seria 2πr. Então, o ângulo em radiano, θ, seria igual a 2πr dividido por r. Atenção. Para uma volta completa, o ângulo em radiano seria 2πr sobre r. Então, dividindo r por r, dá 2πr. Então, pergunto a você. 2πr é uma volta. Mas em graus seria quanto? 360 graus. Então, a partir de agora, bote na cabeça. Em uma volta completa, eu tenho 2π radiano. Por quê? Porque o comprimento total que eu percorro em uma volta é 2πr. Dividido pelo raio, corta r com r. Então, o ângulo de 2π radiano corresponde a uma volta. Que em graus é quanto? 360 graus. Nós usamos muito, gente, o seguinte. Se 2π radiano é 360, só 1π radiano, que é a metade, é 180 graus. Então, a partir de agora, se você quiser converter radiano em grau, é só lembrar que π radiano corresponde a 180 graus. Está aí, cara. Gostei. Gostei, gostei. Achei bacana. Vamos fazer uma questão em que a gente pode envolver o conceito de radiano envolvendo distância. Então, acompanhe comigo essa aí. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 8 centímetros. Isso é o raio, tá? Determina a distância que sua extremidade percorre em 10 minutos. Considere aí π, já que ele está falando em medida, como 3,14. Se eu estivesse me referindo ao π em ângulo, seria 180 graus. Então, isso é uma dúvida dos alunos. Professor, quando é que eu uso π 3,14? E quando é que eu uso π 180 graus? Depende. Se a questão estiver falando de distância, é comprimento. π é 3,14. Se a questão estiver falando de ângulo, aí o π é 180 graus. Beleza? Então, como é que a gente faz essa questão? A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é o seguinte. Vamos calcular o ângulo descrito em radiano. 60 minutos corresponde a um ângulo de 2π radiano. Você concorda? Em radiano, 60 minutos, que é uma volta completa, é 2π radiano. 10 minutos é quanto em radiano? Regrinha de 3, né? Então, 60 vezes ângulo em radiano é igual a 10 vezes 2π, 20π. Então, o ângulo em radiano é π sobre 3 radiano. Então, em 10 minutos, o ponteiro dos minutos estaria descrevendo um ângulo de π sobre 3 radiano. Da definição de radiano, ângulo em radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. O ângulo em radiano foi π sobre 3. O comprimento do arco é L e o raio é 8 centímetros. Então, lá vou eu cruzando. 3L é igual a 8π. L é igual a 8π sobre 3 centímetros. π é 3,14, porque nós estamos calculando comprimento. Substituindo π por 3,14, 8,37 centímetros aproximadamente. Tente fazer essa questão, gente, envolvendo grau, tá? Você tem que achar o mesmo resultado. Fica com o exercício, tá legal? E agora, fórmulas prontas. Se você quiser transformar direto radiano em grau, existe uma fórmula pronta. Embora, eu prefira que você lembre que se π radiano tem 180 graus, quantos radianos teria x? Mas eu vou criar a fórmula pra você, se assim você achar melhor. Para relacionar grau e radiano, basta fazer uma regra de 3. Se π radiano é 180 graus, que ângulo em radiano seria o ângulo em grau? Aí, cruzou, né? 180 graus vezes ângulo em radiano é π vezes ângulo em grau. Então, isolando o ângulo em radiano, é π sobre 180 vezes o ângulo em grau. Lembre que, neste caso, π está com o ângulo, você substituiria por 180, tá bom? Então, um exemplo. Transforme 135 graus pra radiano. Ó, é só usar nessa fórmula aqui. O ângulo em grau é 135, substituir, aqui achou o ângulo em radiano. Então, bora, substituindo na fórmula, π sobre 180 graus vezes o ângulo em grau 135. Atenção, gente, é muito comum simplificações, tá? Então, eu vou simplificar por 45. Ou você pode ir mais devagar. Ao simplificar, gente, um ângulo de 135 graus corresponde a 3π sobre 4 em radiano. E eu quero mostrar ele pra você aqui, ó. 135 graus, tá bom? Pare agora a aula e faça algumas anotações, por favor. π sobre 6 é 30 graus. E isso é muito importante, viu, gente? Anote aí. π sobre 6 radiano é 30 graus. Vamos usar muito. Por quê? Como π é 180, estamos falando de grau, ao dividir por 6 dá 30 graus. Então, vá com esses valores que ficam legais nos exercícios. A partir de agora, π sobre 6 é 30 graus. π sobre 3 é 60 graus, porque é 180 por 3. E π sobre 4 é 45 graus, porque é 180 sobre 4. Então, você vai ver que muitas questões, sabendo disso aqui, facilita muito. Eu nem precisaria usar a fórmula. Então, vamos lá. O que é que eu tô querendo dizer? Se π sobre 4 é 45, 135, você concorda que é 3 vezes 45, que dá 3π sobre 4. Vixe, Carlo, que massa. Pois é. Outra informação que será muito importante é o π sobre 2, que é 90. E 3π sobre 2, que é 270. Então, π sobre 2, que você também pode anotar, é 90. 3π sobre 2 é 270. Porque se π sobre 2 é 90, fazendo 3 vezes ele dá 270. Isso torna-se muito relevante em algumas questões em que você precisa trabalhar com radiana em grau. Ok? Muito bem. Chegamos agora à definição de circunferência trigonométrica. Inicialmente, antes que eu dê a definição, eu quero que você observe que eu dividi o círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Inclusive, qual a diferença de circunferência trigonométrica para círculo trigonométrico? Já vimos que circunferência é o perímetro, né? E o círculo é o que tá dentro. Então, há uma certa confusão nos autores de matemática entre circunferência e círculo trigonométrico. Embora o correto mesmo seria circunferência trigonométrica, que é o contorno. Então, vamos lá, gente. Eu peguei a minha circunferência, o círculo, e dividi em quatro quadrantes. 360 graus dividi em quatro partes. Então, já viu que cada um dos quadrantes ficará com 90 graus. Eu sempre pego os quadrantes no sentido anti-horário. Então, veja. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O nosso Brasil está no terceiro quadrante, por exemplo, se a gente pensar no mapa. Vamos à definição, gente. A circunferência trigonométrica, por definição, tem raio igual a uma unidade. Note que a medida do arco será numericamente igual ao comprimento do arco. O objetivo de fazer o raio igual a uma unidade é para que isso aconteça. Facilita os exercícios. E tem seu centro na origem do sistema de eixos x, y. Os arcos trigonométricos serão marcados sempre a partir de 1 e 0. Porque, veja bem, se o raio é uma unidade, gente, e o centro está aqui, o raio sendo 1, eu começo sempre no ponto 1 e 0. Lembre que na nossa aula sobre coordenadas cartesianas, o x é o horizontal e o y é o vertical. Então, esse ponto aqui é 1 e 0. O ponto B está no y igual a 1, é 0 e 1. O ponto C está do lado negativo, é menos 1 e 0. Lembre que quando eu marco em cima do x, o y é 0. E o ponto D, por estar no eixo vertical, o x é 0 e o y é menos 1. O fato, gente, é que o raio é 1. Então, eu só posso me movimentar ao longo de mais 1 e menos 1, seja para a direita, esquerda, para cima e para baixo. E aí, sempre no sentido anti-horário, eu começo a marcar os ângulos. E no sentido anti-horário é negativo. Então, atenção. Começando aqui com o ângulo de 0 graus, onde tudo começou, eu vou girando no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Começou no 0. Quando eu ando 90 graus, eu estou aqui. Mais 90, eu estou aqui no 180 graus. Mais 90, eu estou aqui no 270. e fechei a nota com 360 graus. Se eu quisesse em radiano, então como é que seria? 0 grau, 90 graus é π sobre 2, 180 graus é π, 270 graus é 3π sobre 2, e ao completar a volta, eu seria 2π. Lembre-se que para transformar grau em radiano é só fazer uma regra de 3. π radiano tem 180, e aí você bota o valor desconhecido para o que você quer. Tá bom? Iremos discutir isso bastante hoje. Gente, se eu der mais de uma volta, pode ser que eu volte para o mesmo lugar. Essa é a definição de arcos conglos. O que são arcos conglos? São arcos que estão no mesmo lugar, vai mudar só o número de voltas que eu dou. Porque pense, quando eu dou uma volta é 360 graus. Se eu der 2, é 2 vezes 360. Se eu der 3, é 3 vezes 360. Então, os ângulos ficam se repetindo, aumentando ou até diminuindo seu valor. Mas eles estão na mesma posição. Essa é a definição de arcos conglos, que vem de congluente. Acompanhe comigo. São arcos que têm a mesma posição e vai mudar apenas o número de voltas. Existe uma fórmula, que é até simples da gente compreender por quê. Vamos discutir. A fórmula ou a expressão dos arcos conglos a um determinado ângulo alfa é dada por... Se estiver em grau, gente, eu pego o ângulo e faço o número de voltas vezes 360 graus. Esse K aqui, gente, é o número de voltas. Então, veja como tem sentido. Se eu tenho um certo ângulo e dou, por exemplo, 2 voltas, eu faço 2 vezes 360, mais ele, para saber onde eu estou. 3 vezes, 4 vezes. Então, fórmula pronta de arcos conglos. O valor em graus vai ser o valor relativo à primeira volta, mais K vezes 360. Onde K é um número inteiro, que é o número de voltas. Que eu posso ir para frente, positivo ou negativo. Se for em radiano, aí, no lugar de 360 graus, eu boto 2π, que é o equivalente em radiano. Tá bom? Então, está aí. Esse é um exemplo. Está aqui esse primeiro ângulo na primeira volta. Aí, eu dei uma volta e voltei para o mesmo canto. Uma volta, mais um pouquinho. E aqui, duas voltas, mais um pouquinho. Então, esse K aqui é o número de voltas. Aqui, eu teria K igual a 1. E aqui, eu teria K igual a 2. Você quer que eu lhe mostre num exemplo? Determine arcos que sejam conglos. Ou seja, que correspondem à mesma posição relativos a 60 graus. Qual é a fórmulazinha? Como ele está em grau, é 60 graus, mais K vezes 360. Onde K é um número inteiro. Podendo ser positivo ou negativo. Aí, eu criei uma tabelinha para você. Para K igual a 1. Então, o ângulo vai ser 60 graus, mais 1 vezes 360. Ou seja, eu saio do 60, dou mais uma volta, eu vou para 420. 60 mais 360, 420. Se eu desse duas voltas, 2 vezes 360 mais 60, eu iria para 780. Mas, eu poderia ir no sentido horário, negativo. K é menos 1. Não tem problema nenhum. 60 menos 1 vezes 360, eu iria para menos 300. Eu vou fazer a mesma questão com o ângulo agora em radiano. π sobre 3 é o mesmo ângulo de 60 graus, só que está em radiano. A fórmula que eu vou usar tem que ser tudo em radiano. π sobre 3 mais K vezes 2π. Os mesmos valores, só que é em radiano. Acompanhe. Para K igual a 1. π sobre 3 mais 2π. 7π sobre 3. Atenção. 7π sobre 3 é a mesma coisa que 420 graus. Vamos ver por quê? π sobre 3, você lembra que é 60 graus? 60 vezes 7, 420. Caramba, é mesmo. Quando K é 2, 13π sobre 3. Lembra que π sobre 3 é 60? Vezes 13, 780. E se for para o lado negativo? Menos 5π sobre 3. π sobre 3 é 60, vezes 5, 300. Bateu, cara. Carlo, mostra aí nos círculos. 60 graus, que é a mesma coisa de π sobre 3, seria a mesma coisa que menos 300, menos 5π sobre 3. Sim, porque eu estou pegando logo aqui o negativo. Menos 300 é o mesmo de menos 5π sobre 3. Eu andaria, gente, atenção, para entender isso, 60 graus no sentido anti-horário, que é o positivo. Então, se eu for pelo lado negativo, eu rodaria 300 negativo, que chegaria nos mesmos 60. Então, 60 graus é o mesmo que menos 300 graus. É a mesma coisa, porque eu só rodei no sentido horário, que é negativo. ou π sobre 3 é o mesmo que menos 5π sobre 3. Mais um exemplo, né? 7π sobre 3 é 420 graus. No caso aqui de uma volta. Aqui eu dei uma volta, então vim para 420 graus, 60 mais 360, ou 7π sobre 3. E duas voltas? Seria o quê? 780 graus, que corresponde a 13π sobre 3. Ou seja, gente, os ângulos vão girando, ocupam a mesma posição, dependendo do número de voltas, mas com valores diferentes, tá? Mas a posição é a mesma. Ou seja, o arco de 420 graus é côngulo ao de 60 graus. Ou seja, está na mesma posição. Assim como o arco de 13π sobre 3 é côngulo também ao arco de π sobre 3. Perfeito? Muito bem. Carlos, o que danado é a primeira determinação positiva? É o ângulo relativo ao primeiro quadrante. Certo? Não. Primeiro quadrante não. Primeira volta. Tá? Porque está entre 0 e 360. Então, quando alguém pede para você qual a primeira determinação positiva a um determinado ângulo, ele quer saber qual é o arco cônngulo que está na mesma posição dele. Então, primeiramente, eu tenho que saber o seguinte. 2.010 graus, ele corresponde a quantas voltas que eu dei? Você concorda que é só dividir por 360? Ao dividir por 360, gente, atenção, não corte os zeros, tá? Porque você quer saber em relação a 360. Não pode cortar zero, tá? Então, eu teria 5 voltas, né? Dá 1.800, sobrou 210. Então, o resto é o arco côngulo ao ângulo que foi dado. Atenção. Para encontrar a primeira determinação positiva, você divide por 360, que foi em graus, e o resto é a primeira determinação positiva relativa ao ângulo que foi dado. Ou seja, 2010 será 210 graus, que é o resto, mais 5 voltas de 360. Então, esse número que fica aqui, que é sempre o resto, a gente chama de primeira determinação positiva. Ok? 210 graus está aqui, né? Você percebeu, porque 0, 90, 180, 210. Perfeito, gente? Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer uma questão agora com grau, com radiano, aliás. Menos 25π sobre 6. Atenção para a minha dica. Os livros de matemática não fazem isso, mas eu sugiro que você faça. Transforma em grau, depois você volta para a radiana. Tá bom? Fica mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos transformar menos 25π sobre 6 para grau, porque o grau é uma coisa que a gente está mais acostumado. Como é ângulo, π é 180, né? Substituindo π por 180, lembre que eu poderia até pensar assim, 180 sobre 6 é 30, vezes 25, 750 está aqui. Por que o sinal negativo? Porque é menos aí. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, eu divido por 360. Atenção, agora que é um momento importante. Ao dividir por 360, gente, eu encontro menos 30 graus. Sempre você soma 360 para entrar no positivo. Todas as vezes que um ângulo estiver negativo, você divide para 360. E o resto que vai ser negativo? Sim, porque se aqui é negativo, o resto é negativo. Você soma 360 para ele voltar para o lado positivo. Tá certo? Então, sempre soma 360. Então, menos 30 mais 360, 330. Em outras palavras, o ângulo de menos 25π sobre 6 é a mesma coisa que menos 750 graus, que é a mesma coisa que menos 30 graus, que é a mesma coisa de 330 graus. Quando eu digo que é a mesma coisa, é porque eles estão na mesma posição. Tá aqui, ó. 330 graus está na mesma posição do menos 30. É tudo igual. São todos arcos com o ângulo. Então, agora vai ficar 330 mais... Quantas voltas eu dei? Duas voltas de 360. Então, 330 graus. Agora eu volto para a radiana, né? E se você pensar que π sobre 6 é 30... Atenção! Pode fazer a regra de 3. π radiano é 180 graus. 330 graus é x valor em radiana. Ou você pode pensar assim. Se π sobre 6 é 30... Lembra que você anotou? 330 seria 30 vezes quanto? 11. Ou faz a regra de 3. Então, a primeira determinação positiva do ângulo negativo é 11π sobre 6. Primeira determinação positiva sempre tem que ser um valor positivo. Então, a primeira determinação positiva de menos 25π sobre 6 é 11π sobre 6. Ok? É, Carlo. Acho que eu entendi. Pronto. E agora a gente chega no foco central da nossa aula. Após 23 minutos, falando um pouquinho de radiano, vamos agora à parte central. Galera, vamos a algumas definições iniciais. O que é seno de um ângulo se tratando de circunferência trigonométrica? É a ordenada do ponto P. Ponto este formado a partir da definição do arco trigonométrico. Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui um ângulo x, né? Sempre começando do zero. Está rodando no sentido anti-horário positivo. E este ângulo x determinou uma posição lá na circunferência. Essa posição é definida por um par ordenado. x, que se refere à abcissa, e y, que se refere à ordenada. Então, gente, o que é o seno? Você faz a projeção desse ponto no eixo y. O seno é essa altura aqui que se formou. O cosseno seria a projeção no eixo x. Então, repetindo. A partir de um ângulo, você marca um ponto. E deste ponto, você lança para o eixo y, a ordenada, e lança para o eixo x, que é a abcissa. Isso aqui é chamado de seno. Isso aqui é chamado de cosseno. Eu quero já aproveitar para vocês e justificar a relação fundamental da trigonometria que a gente citou na primeira aula. Galera, quando você observa aqui, você vai ter um cateto e outro cateto aqui. Seno de x e seno de x. Como o raio é 1, eu consigo descobrir algo incrível por Pitágoras, né? Seno ao quadrado de x, que é um cateto ao quadrado. Este aqui não é seno, né? Mas o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, um ao quadrado. Então, gente, a partir de agora, a relação entre seno e cosseno para qualquer ângulo é seno de um ângulo ao quadrado, mas o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, por incrível que pareça, dá sempre um. Demonstrável a partir das definições de seno e cosseno. Dá uma respirada agora. Agora, toda a nossa aula, até o final, vai se basear no que eu vou dizer agora. Gente, o seno mede altura. Positivo para cima, negativo para baixo. Então, o seno divide o mundo em hemisfério norte, positivo, e hemisfério sul, negativo. Então, vamos lá. O seno, então, vai ser positivo, gente, no primeiro e no segundo quadrante, assumindo o seu valor máximo quando ele está em 90 graus, porque o seno é a altura. Quando eu estou em 90 graus, eu estou no polo norte, é o maior valor do seno. Então, o seno de 90 vai ser 1. Por outro lado, gente, quando ele está mais profundo, por lado negativo, no hemisfério sul, no polo sul, o seno do ângulo de 270 graus, lembra que aqui é 270, vai ser menos 1. E todos os senos que estão na linha do Equador não fede nem cheiro, é zero. Seno de zero, seno de 180, ou seno de 360. Então, veja como é simples. Seno é altura. Hemisfério norte, positivo, hemisfério sul, negativo. Tudo que está para cima é positivo no seno, primeiro e segundo quadrante. Tudo que está para baixo é negativo para o seno. Já o pós-seno divide o mundo em oriente e ocidente. Lembra do Greenwich, te vejo, Carlão, como você é chique. Tudo que está à direita para o cosseno é positivo, porque direita para você é para cá, né? O vídeo inverte na hora da gravação. Tudo que é direita é positivo e tudo que é esquerda é negativo. Então, o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Atenção, quarto quadrante aqui embaixo. E negativo para o que está no segundo e terceiro quadrante. Ok? Então, vamos lá, Carlão. Então, dessa maneira, tudo que está no Greenwich é zero, porque o cosseno nem está na direita nem na esquerda. Então, os cossenos de 90 e 270 é zero. Cosseno de zero e 360 é positivo e assume seu valor máximo que é 1, que é o raio. E quando está lá nos 180 graus, eita, Carlão, ali, né? 180 graus é negativo que é menos 1. Ok? Guarda isso aí. Gente, esse é um momento muito importante da nossa aula. Você já viu que o seno e o cosseno somente assumem valores entre 1 e menos 1. Então, não importa se o ângulo é 1.520 ou 1 milhão. Não importa. Sempre, 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 por estarem limitados ao ciclo trigonométrico, o valor máximo do seno ou cosseno é 1 e o valor mínimo do seno ou cosseno é menos 1. Vamos ver como é que isso se aplica dentro dessa questão? Então, vamos lá. Determine os valores de K para que exista o arco, ou seja, o ângulo que satisfaz a igualdade. Ou seja, em outras palavras, ele quer a condição para que o seno de X exista. O seno de X é 2K menos 7. Qual é a condição para que existe? É que esteja entre menos 1 e 1. Então, menos 1 é menor ou igual ao seno de X que é menor ou igual a 1. Mas o que é o seno de X? 2K menos 7. Ah, Carlo, inequação do primeiro grau, inequação simultânea. Vou já avisar essa aula, viu? É isso mesmo, gente. Então, para resolver isso, primeira resolução, é necessário que 2K menos 7 seja maior ou igual a menos 1. Vamos passar o menos 7 para o outro lado? Fica 6. Então, K é maior ou igual a 3. Então, a condição para que essa parte aqui exista é que o K seja maior ou igual a 3. E a outra parte que eu também tenho que satisfazer é que 2K menos 7 seja menor ou igual a 1. Passo o menos 7 para o outro lado, 2K menor ou igual a 8, K menor ou igual a 4. Então, gente, eu tenho que satisfazer simultaneamente K maior ou igual a 3 e K menor ou igual a 4, fazendo a interseção entre 3 e 4. Então, atenção, para que esse seno exista, é necessário que K suma valores entre 3 e 4. Qualquer outro valor de K que não esteja aqui, o seno ou dá maior que 1 ou dá menor que menos 1. Por exemplo, se eu fizesse K igual a 5, 2 vezes 5, 10 menos 7, 3. Não existe seno que dê 3. O máximo é 1. Lembra? Carlo? Achei muito massa. Pronto. E agora, vamos falar da parte gráfica, tanto da função seno como da função cosseno. Então, vamos comigo. Construa o gráfico da função, ou construindo o gráfico da função Y igual a F de X, que é igual a seno de X. Galera, para a gente construir esse gráfico, deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Você sabe que o valor máximo do seno ocorre para o ângulo de 90 graus polo norte, seno de 91. E também sabe que o valor mínimo ocorre para 270 graus, polo sul menos 1. E que os valores do meio, na linha do Equador, 0, 180 e 360 é 0. Então, fazendo um resumozinho, o seno de 0 é igual a 360, que é 0. O de 180 também é 0. O de 90 é o máximo, que é 1. E o de 270 é o mínimo, que é menos 1. Então, agora vamos construir o gráfico. Para o ângulo 0, seno de 0 é 0. Para o ângulo de 90, seno de 91. para o ângulo de 180, seno de 180 é 0. Para o ângulo de 270, seno de 270 é menos 1. E, novamente, 360, fechando o ciclo, o seno de 360 é 0. É importante que você perceba, gente, que x pode assumir qualquer valor, porque eu posso ficar dando inúmeras voltas, mas a imagem não. A imagem está limitada ao mínimo menos 1, que é o polo sul, e ao máximo, que é 1, que é o polo norte. E, atenção, o período é a repetição. A cada 360 graus, eu repito a função seno de x. Por isso que o período é 2π ou 360 graus. É muito comum nos exercícios aparecer em radiano, tá? Então, você sabe que 360 graus é o período que em radiano corresponde a 2π radiano. Muito bem. Gostei, Carlos. Vamos falar um pouquinho sobre a simetria na função seno? E agora, vamos lá. Gente, se eu pegar um ângulo de 60 graus, quer dizer que eu subi 60 graus. Existiria um ângulo no segundo quadrante que também estaria na mesma altura? Existiria. Como é que você acha? Atenção. Se eu subir 60, subir no 60 do outro lado dá 120. Conclusão, o seno de 120 está na mesma ordenada, na mesma altura que o de 60. Então, seno de 60 e de 120 assumem o mesmo valor que é raiz de 3 sobre 2. Se eu partir agora para o lado negativo, teriam valores de seno que assumem a mesma altura negativa? Sim. Se eu subir 60, eu desço 60. Então, descendo 60 em relação a 360 voltando, eu venho para 300. Se eu desço 60 a partir do 180, eu vou para o 240. Em outras palavras, 240 e 300 são senos que têm o mesmo valor em módulo dos senos de 60 e 120. como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, os valores negativos é menos raiz de 3 sobre 2. Atenção para o que eu vou lhe dizer agora. Todas as questões que nós vamos fazer hoje envolvendo valores máximos e mínimos, coisa e tal, sempre você pensa assim, o que eu subir de um lado tem que descer do outro. Os ângulos têm o mesmo valor relativo ao do primeiro quadrante. Por isso que 60 e 120 têm o mesmo valor, porque eu subi 60 do lado esquerdo e ficou na mesma altura de 60. Por isso que 300 e 240 têm o mesmo valor, só que negativo, porque eu desci 60 aqui e desci 60 aqui. Percebeu? Muito bem. E sobre o cosseno, hein, Carlo? Sobre o cosseno, vamos lá comigo. Carlo, o cosseno de zero é igual a 360, que é 1, sim, porque o cosseno é direita e esquerda. Quanto mais a direita, maior o valor do cosseno. Então, qual é o cosseno máximo? É quando o ângulo é zero graus ou 360 graus, que vale 1. Qual é o valor mínimo do cosseno? É quando está lá do outro lado. No ocidente, o cosseno de 180 é menos 1. E os valores que estão na linha de Granuíte? 90 e 270, o cosseno é zero. Fazendo um resumo, né? 0 e 360 está mais à direita, o cosseno é 1. 180 está mais à esquerda, é menos 1. E o que está no Granuíte é tudo zero. Então, o cosseno de zero é 1, o cosseno de 90 é zero, porque está no Granuíte. O cosseno de 180 é menos 1, o cosseno de 270 é zero, está no Granuíte. E o cosseno de 360 é igual a de zero, que é 1. O domínio continua sendo os reais, porque pode assumir qualquer valor do ângulo, x é o ângulo. A imagem limitada mais uma vez a menos 1 e 1. E o período, 360 graus, porque a cada volta volta para o mesmo canto. como seria a simetria na função cosseno? Ou seja, os valores que são iguais. Atenção agora, subir 60, descer 60 tem o mesmo valor da abcissa. Descer 60 em relação a 360 é voltar, em outras palavras. O cosseno de 60, atenção, eles são positivos para o oriente e para o lado direito. 60 e 300 tem o mesmo cosseno. O de 300 é igual a 60 e o de 60 é 1 meio. Para o outro lado, aqui está, cara. Subir 60, descer 60. Aqui eu não estou em 180? Se eu subir 60 é 120. Se eu descer 60 é somar, porque quando eu volto eu subtraio e quando é que eu somo. Ou seja, 120 e 240 tem o mesmo valor da abcissa, só que negativo. E este valor vai ser menos 1 meio, porque refere-se a 60. É sempre assim, gente. O que você subiu ou desceu? Os ângulos que você achar têm o mesmo valor. Só tem que ver se é positivo ou negativo. Perfeito? Muito bem. As questões que costumam cair em concursos ou mesmo em Enem são questões em que eles trabalham a aplicação contextualizada das funções seno e cosseno. Eu criei para você um roteiro, tá? E esse roteiro sempre dá certo. Então, primeiramente, o que é uma função trigonométrica? É uma função que aparece seno ou cosseno na sua formulação. Y ou f de x sempre vai ter esse formato. A mais b que multiplica seno de cx mais d. Muitos livros de matemática dão algumas regras, fórmulas prontas sobre quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Como isso é uma decoreba muito grande, eu preferi não seguir por esse caminho, tá? Eu vou seguir um roteiro que você fazendo, você resolve qualquer questão. A primeira coisa que a gente tem que entender, o domínio é sempre reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor. A imagem da função, como a gente já sabe, é sempre menos 1 em 1. Mas para eu encontrar a imagem de uma função que não seja seno de x e cosseno de x, porque às vezes a introdução de letras aqui muda a imagem. Mais uma vez, a imagem entre 1 e menos 1 para seno de x e cosseno de x. Se eu tiver seno de 2x, seno de 3x menos 1, a imagem já vai mudar, porque você está mudando o número que está multiplicando o x. Então, toda vida para encontrar a imagem de uma função, você iguala tanto o seno que está aqui a 1 como a menos 1, se fosse cosseno também. Então, em resumo, pegou uma função trigonométrica? Cara, peguei. Como é que eu calculo a imagem dela? Você iguala o seno do que está aqui dentro a 1 e depois a menos 1. Os dois valores que você encontrar vão ser a imagem. Então, por exemplo, se eu tenho aqui seno de 6x mais d, então, o que é que eu faço? Eu substituo isso aqui por 1. Se eu substituir tudo isso aqui por 1, como é que vai ficar? a mais b vezes 1 ficou a mais b. Se eu substituir por menos 1, a mais b vezes menos 1, a menos b. Então, em outras palavras, a imagem de uma função trigonométrica sempre será a mais b e a menos b. isso tem a ver com o que significa a e b. Então, imagem a mais b e a menos b. Mas veja, nós vamos fazer isso de uma forma muito natural, não precisa decorar. E o período da função, esse é muito importante, cai demais. Galera, atenção, sempre olhe para o número que está multiplicando o x. Às vezes, quem faz o papel do x é o tempo. A questão vai dizer. Então, o coeficiente de x a gente chama de c e altera o período da função. É 2π dividido por esse c. Então, os significados de a e b. a mais b é o limite superior da imagem, a menos b é o limite inferior. E o período é 2π sobre c. Esse d aqui, eu não vou me preocupar com ele. Tem a ver com o deslocamento do gráfico para a direita e para a esquerda. Quando o d é negativo, o gráfico vai para a direita. Quando o d é positivo, vai para a esquerda. Mas não se preocupe com isso, não. Está certo? A gente vai ver isso de uma forma muito natural a partir de agora. Galera, esse é o roteiro que você tem que ter colocado na porta do seu quarto. Com esse roteiro, você resolve qualquer questão de funções trigonométricas exclusivas da Carlon Pictures para você. Procedimento para resolver questões contextualizadas que eu vou mostrar duas para você. A primeira coisa que você faz é achar os valores máximos e mínimos. Para isso, é só substituir tudo isso aqui seno do que está aqui dentro. Atenção, você não olha para quem está aqui dentro. Você substitui tudo isso aqui por 1 e depois por menos 1. Fazendo isso, você vai achar o máximo e o mínimo. O que der maior é máximo, o que der menor é mínimo. Depois que você fizer isso, você vai achar o período da função. Lembra que o período você divide 2π por quem é o coeficiente de x? 2π sobre c. Está anotando isso aí? Aí, o que você faz depois que achar o período? Ao determinar o período, eu divido seu valor em quatro partes iguais. Por exemplo, se o período desse 8, você dividiria em quatro partes de 2. 8 dividido por 4. E cada um desses valores eu vou marcar no eixo das abscissas. Ok? Depois que você faz isso, achar os valores máximos e mínimos e o período, você parte para a construção do gráfico, que sempre segue esse roteiro. primeiro você faz x igual a zero na função e vou determinar o ponto em que gráfico corta o eixo y. Lembre que quando x é igual a zero, eu tenho o ponto que passa por y. Então, o gráfico começa daquele ponto. x igual a zero é de onde o gráfico começa. Depois, eu tomo o primeiro valor de x que é obtido a partir da divisão do período em quatro partes. Lembra que se o período fosse 8, seria 2. Então, você faz x igual a 2 nesse exemplo. E com esse valor, você marca y. e finalmente, você tira a média aritmética dos máximos e mínimos e aí, você procede à construção do gráfico. Toda essa receita, eu vou utilizar a partir de agora. Existe ainda um quarto passo que eu vou deixar para mostrar a você no exercício, mas eu posso adiantar. Como é que eu acho os valores de x quando ele quer y? Porque ele pode pedir a você assim, qual o valor de x para achar y. Vamos fazer no exercício que fica melhor? Então, esse é o exercício modelo que você deve guardar a partir do tempo 41 minutos e 18 segundos no vídeo. Exercício, que fazendo, qualquer questão você resolve. E eu trouxe uma questão de Mosseró, da UERN, adaptei. Um determinado inseto no período de reprodução é em edições cuja intensidade sonora em decibéis varia com o tempo em segundos. Tá bom? Então, I é a intensidade que depende do tempo. Então, veja, o I faz o papel do Y da imagem e o T faz o papel do X da abcícia. Ele quer que você encontre seguindo o nosso receito. Eu adaptei para uma questão discursiva para poder seguir a receita. Ele quer que você ache os valores máximos e mínimos da intensidade sonora, depois ele quer o período da função e, finalmente, aquele quarto passo que eu vou explicar na letra C. Os instantes ao longo de um minuto para que a intensidade sonora seja de 25 decibéis. Então, vamos começar, gente, seguindo a receita de bolo. Você vai pausar o vídeo e já anotou, né, a receita de bolo. Os valores máximos e mínimos como é que eu encontro. Eu substituo todo o seno por 1 e menos 1. Eu não olho o que está aqui dentro. Aqui pode ter um cara montado no cavalo, pode ter qualquer coisa, não importa. Primeiro você faz isso igual a 1, depois você faz isso igual a menos 1. Vamos fazer o seno de πt sobre 15 igual a menos 1 e depois o seno de πt sobre 15 igual a 1. Ao substituir, o que der maior é o máximo, o que der menor é o mínimo. Então, vamos substituir primeiramente por menos 1, tanto faz. Substituindo por menos 1, 30 mais 10 vezes menos 1 dá 20, né, porque 30 menos 10. E substituindo por 1, 30 mais 10 dá 40. Cuidado para não dizer assim. Ao substituir por 1, eu tenho o máximo. Ao substituir por menos 1, eu tenho o mínimo. Não necessariamente, porque se esse sinal aqui fosse negativo, inverteria. Então, faz assim. Substituir por 1, deu tanto. Substituir por menos 1, deu tanto. O que der maior é o máximo, o que der menor é o mínimo. Então, gente, a intensidade sonora vai variar necessariamente entre o mínimo 20 decibéis e o máximo 40 decibéis. Ok? Vamos achar o período? Como é que eu acho o período? Sempre eu pego 2π divido pelo coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x aqui? No caso, t, π sobre 15. Atenção, o coeficiente de t é π sobre 15. Como é que a gente acha o período? Já que c é π sobre 15. Eu divido 2π por π sobre 15. Conservo 2π, multiplico pelo inverso, 30 segundos. sempre as questões que aparecem os ângulos vêm em radiano. É muito interessante isso. Então, o período por isso que é 2π dividido por c, o coeficiente do t aqui. Então, 30 segundos. A cada 30 segundos o ciclo reinicia. E a letra c? Calma agora. Para fazer a letra c, gente, ele pergunta assim, os instantes ao longo de um dia para que a intensidade sonora seja de 25 decibéis. Então, inicialmente, vamos construir o gráfico para melhor visualização. Atenção, eu não precisaria construir o gráfico. Mas, como é a primeira questão, eu vou construir. Tá bom? Então, o que é que diz lá na receita? Primeiramente, eu divido o período que é 30 segundos em 4 partes. Então, eu vou pegar 30 dividir por 4 dá 7,5. Então, eu defino os instantes que eu vou usar no gráfico. Sempre começando por 0. Então, é 0, 7,5. Aí, depois, mais 7,5 que é 15, mais 7,5 que é 22,5 e mais 7,5 que é 30 segundos. E ainda observe que os valores máximos são 20 e 40. Lembra que você agora tem que tirar a média aritmética entre o máximo e o mínimo. Aí, o gráfico vai estar quase pronto como eu vou mostrar. Tira a média aritmética. Quem é o mínimo? 20. Quem é o máximo? 40. Tirou a média? Deu 30. Pause esse slide aí porque o que eu vou mostrar agora é o gráfico com todas essas informações. Olha só. Ah, Carlos, vi, ó, o máximo é 40, mínimo é 20, o meio é a média que é 30 e aqui são os valores que você falou, né? 0, 7,5, 15, 22,5 e 30. Mas, Carlos, por que aqui o gráfico está saindo do 30? Ele sempre sai do 30? Atenção. Não, não, não. O gráfico vai sair quando você fizer T igual a 0. Lembra? Vige. Carlos é massa, Carlos. Para saber de onde sai, porque ele poderia sair do 40, do 20, do 30. Poderia até sair de outro número que não fosse um desses três. Você só sabe se fizer T igual a 0, gente. Faça T igual a 0 na função. E de 0 é igual a 30 mais 10 vezes seno de π vezes 0 sobre 15. Aqui dá 0. Quanto é o seno de 0? Linha do Equador. Não fede nem cheira. É 0. Então, 30 mais 10 vezes 0. Aqui dá 0. Então, ele sai do 30. Ah, Carlos, está saindo do 30 porque você calculou. Perfeito. E agora, Carlos, saindo do 30, ele vai descer ou subir? Você não tem como saber. Você tem que substituir o primeiro tempo que está aqui. Vige, você pediu para dividir por 4, né? E substituir este valor na função para saber se sobe ou desce. Atenção, cuidado com essas fórmulas prontas nos livros de matemática que você pode se atrapalhar. Eu mesmo, quando era aluno, me atrapalhei. Eu digo, não, não pode ser assim. Vamos criar um padrão seguro para o aluno. fazendo t igual a 7,5 na função. E de 7, por que 7,5? Porque é o valor dividido por 4. Lembra? Para saber se sobe ou desce. Ele subiu porque eu calculei. Vamos lá. E de 7,5 é 30 mais 10 que multiplica seno de π vezes 7,5 sobre 15. Galera, aqui a gente sempre simplifica, viu? Vou simplificar por 7,5. π sobre 2. Lembra que π sobre 2 é 90? Qual é o seno de 90? Polo Norte. 1. Ah, Carlos, 30 mais 10, 40 decibéis. Pronto. Tive certeza que subiu. Pronto. O resto eu não preciso fazer. Porque se eu estou no meio e subiu, agora vai começar o processo de descida. O próximo instante vai ser 30 no meio, o outro vai ser o mínimo que é 20 e o outro volta para o meio. Galera, sempre segue esse ciclo. Se eu estou no meio, subi, depois vem para o meio, depois desci, depois vem para o meio. sempre segue essa história, do máximo para o meio para o mínimo. Ok? Ficou claro? Muito bem, Carlos. E agora eu vou resolver a questão oficialmente. Ele pergunta quais são os instantes para i igual a 25. Você substitui o i por 25 e vai achar agora o x, que é o tempo. Então vamos substituir aqui, lado esquerdo, tá, gente? i de t é 25. 30 mais 10 vezes seno de πt sobre 15. Eu não sei o tempo, é o que ele quer. Quais são os instantes para i a 25? Bem devagarinho. Passo 30 para lá, menos 5. Igual a 10, que multiplica seno de πt sobre 15. Passo 10 dividindo, menos 5 sobre 10. Atenção, você sempre simplifica, tá? Isso dá menos 1 meio. Neste momento, gente, é opcional fazer isso, voltar para grau, porque é uma coisa que você está mais acostumado. Então vamos botar esse ângulo em graus, porque eu consigo visualizar melhor. Fazendo π igual a 180, ficaria 180 por 15, 12t. Então a pergunta é, qual é o ângulo cujo seno dá menos 1 meio? Gente, com calma, qual é o seno que dá 1 meio no primeiro padrão? 30 graus. Então, gente, se deu menos 1 meio, isso quer dizer que está relacionado a 30 graus. Eu vou descer, porque seno negativo é para baixo. Então atenção, eu vou descer a partir da linha do Equador, 30 para baixo aqui, 30 para baixo aqui, para entrar no mundo negativo. como uma volta 360, voltando 30 é 330. Como aqui é 180, descendo 30 é 210. Quer dizer, gente, que os senos que dá menos 1 meio são os ângulos 210 e 330. Isso é muito importante entender, que ao achar o valor do seno igual a tanto, você vai procurar os dois ângulos correspondentes ao valor de menos 1 meio. Seriam 210 e 330. Então, em outras palavras, 12t ou é 210 ou 12t é 330. Fazendo 12t igual a 210 dividindo dá 17,5. Ou 12t igual a 330 é 27,5. Isso quer dizer, gente, que no instante 17,5... Vamos olhar o gráfico, né, gente? No 17,5 tem sentido dar 25 aqui, né? Assim como 27,5 que está entre 22,5 e 30. Agora, um detalhe muito interessante é o seguinte. Ele pediu ao longo de um minuto. Como o período é 30 segundos e eu tive dois valores de zero a 30 segundos, eu vou ter mais dois valores possíveis, porque eu vou ter duas voltas. Atenção! O período é 30 segundos e ele pediu ao longo de um minuto. Então, eu vou ter duas voltas. Como em cada volta existem dois ângulos que dão esses tempos, vai existir mais dois tempos relativos à segunda volta. Como é que eu encontro eles? É só somar esses valores e o período. Então, quem seria o próximo relativo a 17,5? Some com 30, 47,5. Está aqui, ó. Eu fiz o gráfico até 60, tá, gente? E o outro, 27,5 com 30, 57,5 segundos. Então, gente, ao longo de um minuto ou 60 segundos ou dois períodos, existe quatro instantes em que a intensidade dá 25 decibéis. Dois na primeira volta entre zero e 30 segundos e mais dois entre 30 e 60 segundos. Gostou da questão? Sensacional. Tenho certeza absoluta que você agora está pronto para fazer qualquer questão de funções trigonométricas. Para lhe provar, Enem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados valesistas ora é escassa com preços elevados, ora é abundante com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Atenção, é muito importante entender isso, gente. Quando o preço é mais baixo, a produção é máxima. Cuidado com essa informação entre a sexta e a sétima linha. Anote aí. Com o menor preço, eu tenho maior produção. A partir de um sério histórico, observou-se que o preço em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função. P é preço. E X representa o mês do ano, sendo X igual a 1, janeiro, X igual a 2, fevereiro, até X igual a 12, dezembro. Ele quer saber o mês de produção máxima. Cuidado, a produção máxima é quando o preço é mínimo. Eita, Carla, a função não é produção, é preço. Então, atenção, produção máxima é quando o preço é mínimo. A função é essa, que me dá o preço em função do mês do ano. Ora, se eu fizer o cosseno de X igual a menos 1 e o cosseno de PX menos PX igual a 1, eu vou ter os valores máximos e mínimos. Atenção, siga sempre essa regra. Toda vida que ele pedir alguma coisa máxima ou mínima, pegue os dois valores. O que der maior é o máximo, o que der valor é o mínimo. Siga esse padrão que você nunca erra, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer isso aqui igual a 1 e vou fazer quanto é que dá. Depois, eu vou fazer menos 1 e ver quanto é que dá. Então, vamos substituir, primeiramente, todo esse cosseno, não importa o que está aqui dentro, por 1. Joga na função, 8 mais 5 vezes, faz isso igual a 1. Deu 13. Depois, eu faço menos 1. 8 mais 5 vezes menos 1 deu 3. Aí, eu lhe pergunto, qual dos dois é o menor? 3. Então, esse é o preço mínimo. Mais uma vez, se fosse um menos aqui, inverteria isso aqui. Então, por isso, você tem que fazer os dois. Então, agora eu vou para o anunciado, né? Achei o preço mínimo. O que o anunciado quer? A produção é máxima quando o preço é mínimo. Então, ele quer saber qual o mês para que o preço seja mínimo. E quando é que o preço é mínimo? É quando é 13 ou é 3? 3. Você substitui aqui por 3 e vai achar o mês que é x. Massa! Vamos substituir? 3 é igual a 8 mais 5 que multiplica o cosseno de πx menos π sobre 6. Passo o 8 para lá. Menos 5 é igual a 5 que multiplica o cosseno disso aqui. O 5 passa dividindo. Cosseno de πx menos π sobre 6 é igual a menos 1. Vou desmembrar aqui, tá, gente? Escrever assim é a mesma coisa que aqui. πx sobre 6 menos π sobre 6 é igual a menos 1. Para não trabalhar com radiano, vamos fazer π igual a 180, como eu fiz na questão anterior. Faz π igual a 180. Então, aqui vai ficar 30x e aqui vai ficar 30. Então, veja bem, gente. onde é que o ciclo trigonométrico dá o valor menos 1 para o cosseno. No ciclo trigonométrico, qual é o cosseno que dá menos 1? Muito importante agora. Você vai lá para o ciclo trigonométrico. Cosseno dá menos 1 aonde? Quando tiver mais à esquerda. Então, esse ângulo que está aqui dentro tem que ser um ângulo que dê menos 1. E qual é o ângulo que dá menos 1? Atenção, momento importante, gente. Muita gente se atrapalha aqui. Eu estou procurando qual é o ângulo aqui dentro que dá menos 1. Mais uma vez. Qual é o ângulo aqui dentro que dá menos 1? 180. Então, isso aqui tem que ser 180. Porque eu quero que dê menos 1 e o ângulo que dá menos 1 é 180. Ah, entendi. 30x menos 30 é igual a 180. Passa menos 30 para o outro lado. 30x igual a 210. Então, gente, no mês de julho é quando a produção é máxima que corresponde ao preço mínimo. Portanto, a alternativa correta aí seria julho. Toca aqui, tá? Mas tem algo que eu queria só comentar com vocês. A questão não pediu isso. Mas o período vai ter que ser 12 meses. Porque a cada 12 meses reinicia o ciclo. E vamos ver se o período é 12 meses? Como é que eu acho o período, hein, gente? É aquilo que está ao lado do x ou do t, né? Lembre que isso aqui não faz parte do período. Isso aqui, na realidade, é o d de dado lá naquela função. E o período, como é que eu calculo? É aquilo que está ao lado do x ou ao lado do t. π sobre 6. Então, calculando o período para provar que é 12 meses e um ano, bora. 2π dividido por c, 2π dividido por π sobre 6, conserva o 2π e multiplica pelo inverso. Corta π com π. 12 meses, comprovou. Porque com 12 meses volta de novo a janeiro e por aí se vai. Gostei, viu, Carlo? Maravilhoso. Carlo, vamos falar um pouquinho da função tangente agora. Apesar da função tangente não ter muitas questões contextualizadas, eu gostaria de relacionar a tangente de um ângulo com seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Você já aprendeu na aula anterior que a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno. Então, retomando aquela figura inicial para um certo ângulo x, está aqui a ordenada aqui do ponto. Nós sabemos que isso aqui é seno, né? Que é a ordenada e isso aqui é cosseno. Gente, por definição, a função tangente recebe esse nome porque ela tira fino no círculo trigonométrico aqui no 1 e 0, né? Então, observando agora a semelhança de triângulos, a gente vê que os triângulos OAB e OCD são semelhantes. Então, semelhança de triângulos, vamos lá, são semelhantes, você sabe, porque tem os ângulos iguais, né? Triângulo OCD é semelhante ao AB. Vamos começar pelo triângulo OCD. A ordenada dele, a altura dele é tangente de x. Então, a tangente de x estaria para OD, que é 1. Ah, cara, pegando o triângulo OCD é verdade, ó. A altura dele, tangente de x, está para a base que é OD, que é o círculo trigonométrico, então é 1. Assim como o triângulo OAB, ó, seno de x está para o cosseno de x. Então, como OD é 1, a gente concluiu que a tangente de x no círculo trigonométrico é o seno de x pelo cosseno de x. Galera, o momento agora é muito importante que a tangente é marcada a partir do 1 e 0 e ela mede altura para cima ou altura para baixo. Então, prestem muita atenção agora. Se eu pegar, por exemplo, um ângulo de 45 graus, esse ângulo é 45, subiu 45 e ele desce 45 aqui. Atenção, sempre subindo e descendo. Se ele subiu 45, eu desço 45. E aqui dá 225, né? Porque 180 é 45. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O ângulo de 45 tem o mesmo valor da tangente que o de 225. Então, ângulos que estejam no primeiro e terceiro quadrante, que pega a diagonal, tem tangentes positivas. se eu descer 45 em 360, eu venho para 315. E se eu subir 45 a partir do 180, eu volto 45 e venho para 135. Então, as tangentes de 135 e 315 são negativas. Segundo e quarto quadrante. Aí seria menos tangente de x. As tangentes de zero, de 180 e 360 é zero porque ela não tem altura aqui, ó, né? As tangentes de 90 e 270, por incrível que pareça, não existem. Como assim, professor? Gente, se eu pegar um ângulo de 90 graus e traçar a tangente, ela não corta essa reta tangente aqui. Nunca esqueça disso, gente. As tangentes de Grenoult não existem em matemática. Não existe tangente de 90 e não existe tangente de 270. Uma maneira de mostrar isso poderia ser que tangente é seno sobre cosseno. tangente de 90 é o seno de 90 sobre o cosseno de 90. Quem é o seno de 90? Um. Quem é o cosseno de 90? Zero. Ah, não existe divisão por zero. Então, não esqueça. Grenoult as tangentes é zero. Primeiro e terceiro quadrante são positivas. Segundo e quarto quadrante são negativas. Então, a partir daí, tá aí os valores 45 e 135 é 1. 135 e 315 é menos 1 porque a tangente 45 é menos. Carlos, então, o gráfico meio esquisito, uma tangentoide, tá vendo como ele é, gente? São cobras que a cada 90 ela... Aliás, a cada 180 ela não existe porque pi sobre 2 tangente de 90 não existe. Olha o próximo aqui. 3 pi sobre 2 270, lembra? Então, a função tangente assume o valor zero no zero, cresce rapidamente atingindo um valor que não existe em pi sobre 2 e também não existe em menos pi sobre 2. Então, a cada 180 graus, gente, a função tangente terá o seu período. Sim, por quê? Porque 90 e 270 tem uma diferença de 180. Então, a cada 180 graus ela não existe. A imagem aos reais pode assumir qualquer valor, observe que ela vai até o mais infinito e menos infinito e o domínio da função tangente é bem curioso. Ele é diferente de pi sobre 2 mais kpi. Por quê? Se pi sobre 2 não existe, onde é que não vai existir novamente? A cada 180. Então, domínio da função tangente diferente de pi sobre 2 mais kpi. Poderia colocar em grau se quisesse. Se fosse em grau era 90 mas cada 180. Certo? Então, bate um print disso aí. E para a gente terminar a nossa aula eu queria fazer uma rápida retrospectiva sobre equações e inequações trigonométricas. Tá bom? É o nosso exercício 7. Determine o conjunto solução da inequação. Galera, vou misturar agora a equação de segundo grau com a parte de trigonometria. Então, bora. Você tem que resolver essa situação aí. 2 sen² de x menos 3 sen de x mais 1 é maior que 0. A gente acaba envolvendo inequação. E x tem que estar entre 0 e 2π para limitar o primeiro quadrante. Aliás, a primeira volta. A primeira coisa que eu vou fazer por ser uma equação de segundo grau eu vou chamar seno de x de y para ficar mais fácil de resolver. Fica 2y² menos 3y mais 1 maior que 0. Quando você transforma em equação e acha as raízes eu vou deixar para você fazer pelo delta. Você vai achar que o y' é 1 e o y' é 1,5. Quer ver? Faz aí essa equação do segundo grau e ver se dá 1 e 1,5. Depois que você faz isso, gente, como ele quer os valores maiores que 0 e relembrando a equação do segundo grau o coeficiente de y² é positivo. Você precisa assistir a aula de inequação do segundo grau. Como aqui é positivo do lado de fora das raízes fica positivo e do lado de dentro negativo. Então essa inequação do segundo grau teria como respostas y menor que 1,5 e y maior que 1. Mas cuidado que você chamou y de seno de x. Então agora no lugar de y eu vou botar seno de x. Então bora. Então eu tenho como respostas o seno de x é maior que 1 que seria y maior que 1 ou y menor que 1,5. Então seno de x maior que 1 não existe. Então essa resposta não satisfaz. Porque quando você fez a substituição lembre que era seno. Não existe valor de seno maior que 1. Então já exclua isso aí. e a outra opção seno de x é menor que 1,5. Calma agora. Para um pouquinho. Vai lá para o ciclo trigonométrico. Qual é o seno que dá 1,5? 30 graus. Parabéns. Não só ele, né? Porque se eu subir 30 aqui posso subir 30 do outro lado. Como aqui é 180 aqui é 150. Então 30 graus é a mesma coisa de pi sobre 6, né? Eu vou botar em radiante só para treinar. 30 graus é a mesma coisa de pi sobre 6, né? Regrinha de 3. 180 graus é pi. 30 graus é x. deu pi sobre 6. Ou 150 graus, né? Porque se 30 graus é pi sobre 6, 150 é 5 vezes 30. 5 pi sobre 6. Então, gente, esses dois valores aqui são os valores em que o seno é 1,5. Agora preste atenção. Ele quer os valores menores. Então tem que ser todo mundo que está abaixo. Aí vem um detalhe mortal. O ciclo trigonométrico começa no zero. então, o primeiro intervalo que eu vou pegar vai ser de zero até pi sobre 6. E o outro intervalo, atenção, gente, eu não posso pegar direto porque como eu começo do zero, começando do zero eu vou até o 30. Primeiro intervalo. De zero até pi sobre 6. Ou 30, né? E o outro intervalo vai pegar de 150 graus até 360 graus. ou 5 pi sobre 6 até 2 pi. Então, eu vou ter que separar em duas partes porque quando eu começo no sentido anti-horário o 30 eu paro. Isso aqui não faz parte da solução porque dá maior que 1,5 e continuo lá do 5 pi sobre 6 até 2 pi. Então, em outras palavras, os intervalos de solução são zero menor igual a x que é menor que pi sobre 6 que ele quer que seja menor então não pode ser pi sobre 6 mas pode ser zero que está dentro do intervalo. ou 5 pi sobre 6 menor que x que é menor ou igual a 2 pi que pode ser porque está dentro do intervalo. Então, solução dessa inequação fantástica é x pertence aos reais tal que zero é menor ou igual a x que é menor que pi sobre 6 ou, né? Que é o outro intervalo 5 pi sobre 6 menor que x que é menor ou igual a 2 pi. E aí, gente? O que achou da nossa aula? Muito boa a nossa aula, né, gente? De funções trigonométricas. A próxima aula de trigonometria a gente vai falar dos primos de seno, cosseno e tangente secante, cosecante e cotangente e ainda vamos falar de adição de arcos subtração de arcos um bocado de coisa, tá bom? Abração!